As exportações de carne suína também cresceram, alcançaram 78.700 toneladas em fevereiro. Esse volume é 10% maior que o observado em fevereiro do ano passado, quando o Brasil embarcou pouco mais de 71 mil toneladas de carne suína in natura e processada. Em receita, esse crescimento foi pouco maior que 25% e chega a quase 185 milhões de dólares. No primeiro bimestre, os embarques brasileiros da carne suína cresceram 15% e chegam a quase 168 mil toneladas. A China segue como o maior comprador desse produto brasileiro. E para a gente falar um pouco mais sobre essas exportações, tanto da carne de frango quanto da carne suína, eu recebo aqui nos nossos estúdios agora o Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA. Santin, obrigado pela sua participação, sempre a satisfação de te receber por aqui. A gente aproveita, sempre que você vem falar com o Valteno, a gente puxa aqui para conversar com a gente também no Agronotícias. Mas principalmente quando a notícia é boa como essa, exportação crescente. E eu lembro, eu vou até inverter aqui a ordem, porque na última vez que você esteve aqui, nós falávamos da possibilidade de crescer as exportações de suíno, principalmente com a abertura do mercado do Canadá. E de fato, agora a gente está confirmando isso. Estão crescendo, o produtor está começando a ficar mais aliviado. Notícia boa para o setor, né? Notícia boa, obrigado por estar aqui com você, me dá a oportunidade de falar mais uma vez, falar para o nosso produtor que nós estamos, acima de tudo, buscando crescer nas exportações e crescer também no mercado interno. Essa é o que a ABPA tem trabalhado, tanto na aves e suíno. Crescer no primeiro bimestre, mais que dois dígitos em volume, tanto em aves como em suínos, é uma notícia muito positiva. E aí você demonstra, acima de tudo, o desempenho que o Brasil terá que ter no restante do ano. Já dá a tendência, que é uma tendência de que os países estão precisando de mais carne e devem continuar a comprar do Brasil. Pois é, e por falar disso, dos países precisarem de mais carne, está prevista uma ida do presidente Lula à China, ainda nesse mês de março, e você vai fazer parte, então, aí dessa comitiva com o presidente. Como que vocês vão fazer essa abertura de mercado, levar o nosso produto também às carnes, que a carne bovina já é muito conhecida, muito apreciada por lá, mas a chegada também da carne suína e de frango? Bem, lá na China nós somos grandes vendedores também de carne de aves e suíno. Eles são os maiores compradores de carne de boi, de carne de frango e de carne suína do Brasil. Lá temos pautas diversas, como, por exemplo, poder exportar carne com osso e miúdos dos estados do Rio Grande do Sul e de Paraná, já que hoje só Santa Catarina pode vender essa carne para a China. Essa é uma das pautas que queremos levar, a habilitação de novas plantas de aves e de suíno para poder ter mais diversidade de venda e ajudar aquele país na segurança alimentar. Então, nós vamos acompanhar a missão empresarial, estamos nos inscrevendo agora, junto com a Apex e o Ministério das Relações Exteriores, exatamente para apoiar o governo brasileiro na busca de mais divisas, mais receitas, porque essas exportações, elas são muito importantes. No ano passado, fizeram 12 bilhões de dólares, as de carne de aves, de frango e dos ovos. E quando falamos da carne bovina, que a BIEC quem representa, mas que estamos muito companheiros de estar junto, boi, aves e suínos venderam 25 bilhões de dólares. Receita distribuída para o nosso país, ajudando a balança comercial, mas, acima de tudo, a girar os comércios das pequenas cidades que têm frigoríficos e que têm criações. De fato, é importantíssimo. Uma das coisas que eu gosto quando você vem aqui, apesar que você demora muito para vir ao vivo, é que você sempre traz muito boas notícias para a gente. Então, uma dessas principais pautas que vocês vão colocar é a abertura de mais dois estados, mais plantas desses dois estados, que também são grandes produtores, mas que ainda não estão otorgados a levar lá para a China. É, são a ampliação de escopo, como a gente fala. O estado de Santa Catarina é o grande vendedor de suíno com osso e miúdos, porque é livre de febre aftosa sem vacinação há muito tempo. Agora, Rio Grande do Sul e Paraná também foram assim reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE. E nós estamos levando a ampliação, porque Rio Grande e Paraná hoje já exportam para a China, mas não podem vender nem carne com osso e nem miúdos. Isso dá uma diferença muito grande. Talvez os 100 milhões de dólares a mais para o Brasil só com essa abertura. Por isso, essa é uma das pautas que o governo, o ministro Fávaro, tem colocado junto com o secretário Carlos Goulart, para que o presidente da República possa levar lá e apresentar isso como um pleito que ajuda o Brasil, mas ajuda também os chineses a ter mais acesso a comidas acessíveis. De fato, interessantíssimo. Santinho, agora tem uma questão que está preocupando muito aqui o nosso setor produtivo, principalmente de aves, que é essa questão da gripe aviária que bate a nossa porta. A gente sabe que alguns dos países que são nossos vizinhos, que fazem fronteira, já registraram esses casos, o caso do Uruguai, caso também da Argentina, o Brasil continua livre. Isso porque os nossos produtores estão atentos e cada vez mais precisos nessa, vamos dizer assim, nesse controle, nesse combate a esse tipo de doença. Você que está mais ao sul, ligado nesses grandes centros de produção. O que você está acompanhando por lá, aí da nossa sanidade? Bem, as nossas empresas cuidam muito e o nosso produtor, acima de tudo, manteve essa doença longe do Brasil. Mas é importante a gente dizer que essa doença está no mundo e é uma doença só das aves. Aproveito para dizer que essa não se transmite pelo consumo da carne nem pelos ovos, tanto que os Estados Unidos, Europa e Japão têm e não diminuiu nem o seu consumo nem a exportação. O grande perigo e receio que nós temos é de proteger os nossos plantéis para que, por acaso, se a galinha fica doente, vai parar de produzir ovo ou não vai ser carne na mesa dos brasileiros. É para isso que a gente tem que cuidar. Até hoje cuidamos muito. Os nossos produtores cuidaram da sua plantação, tem que redobrar seus cuidados agora. Trocar de calçado antes de entrar no aviário, ter uma roupa exclusiva para entrar no aviário, cuidar o telamento, as cercas e, acima de tudo, a desinfecção dos automóveis que vão lá. E não receber visita de estranho. Nem mesmo eu, presidente da BPA, se quiser entrar num aviário agora, não deixe. Porque pode ser que eu tenha passado por algum lugar. Essa é a regra. Não aceitem visitas de gente estranha e vamos proteger o nosso plantel. É uma doença que o mundo já convive, não traz nenhuma consequência para o consumidor, mas a gente precisa proteger. É um asset do nosso país e nós vamos continuar trabalhando para preservar o Brasil. E se chegar, a gente está preparado. Chega em aves silvestres, não vai para as nossas aves industriais e vamos continuar trabalhando nesse sentido. Tá certo. Para a gente encerrar, então, que eu sei que a sua agenda é muito apertada, expectativa para o ano de 2023. Estamos no terceiro mês, batendo o recorde de exportação, tanto de aves também crescendo aí, as exportações de suínos. Podemos esperar um ano melhor que o ano de 2022? Sim. As expectativas de crescimento são de crescer 8% nas exportações de aves, 12% nas de suíno e na de ovos quebrar o recorde que a gente nunca alcançou de 1% da produção ser exportada. Mas, em todos os casos, sempre aumentando a disponibilidade em mercado interno, não deixando de faltar comida para o brasileiro e aumentando a nossa participação no mundo. É o que a gente espera para 2023. Mesmo que a gente tenha um dia, se tiver influência aqui, estamos preparados e vamos continuar a crescer, porque o mundo está precisando cada vez mais do Brasil, que tem comida boa, saborosa e sustentável. Tá certo, Santinho. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. Sempre a satisfação. Obrigado. Recebeu. Leve nosso abraço a todos da BPA e até a próxima. Obrigado. Um abraço a todos. Que Deus proteja todas as famílias aí.